Cara, uma coisa que eu acho que faltou ontem, não sei se vocês chegaram a comentar, mas na tira lista vocês estavam falando, era do Queer Museu. É verdade, velho. Cara, é verdade. Eu te enterrei, né? Porque assim, foi na minha cidade, foi na minha cidade. Eu tô com zero vitória total. E eu não sei o que vocês encararam daquilo link. Nós crescemos pra caramba, foi bom pra caramba. A gente foi muito burro em achar que isso ia estigmatizar a gente como um louco bolsominion, porque naquela época estavam surgindo muitos loucos. 2017 foi ano que o louco apareceu. Posso explicar esse caso aí? Cara, eu me lembro muito bem, porque foi o do Queer Museu e logo em seguida veio o do Peladão do Man. E eu lembro que do Peladão do Man, cara, eu gravei um vídeo assim, tipo, mano, Peladão do Man tava assim, abaixando a calça, o vídeo já tava lá, eu já gravei um vídeo falando mal. É o meu vídeo mais visto da história, tipo, 20 milhões. E no negócio do Queer Museu, uma coisa que pegou muito, depois do que a gente fez, a gente promoveu a grande campanha de boicote nessa parada. E começou a entrar vários outros agentes, né, no meio dessa briga. Eu lembro que, sei lá, entrou a Luísa Mel falando que tinha quadros de zoofilia lá. Então o negócio começou a tomar uma proporção muito grande. E aí o maluco apareceu. Então, eu lembro que fizeram manifestação lá em Porto Alegre. A história exata eu sei. É que você sabe, é, você foi lá. A história cronológica daqui é o seguinte. O cara era teu amigo, hein. Bekatuber. Vamos lá. Bekatuber, cara, esse aí era assim, ó. Eu odiava esse cara. Pô, ele era uma convosinha. Cara, insuportável. É, ele era uma gente fina. Como era o nome dele mesmo? Como era o nome dele mesmo? Rafinha BK. Rafinha BK. Que gente fina, ele doidinho. Doidinho de viabão, eu roubado. O Jota, quando ele pede desculpa... Que fim levou, viu? Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa. Não, é que você imita isso, pô. Eu tô brincando. Eu sou irônico, cara. Eu óbvio que eu imito. Vamos lá. Desculpa, desculpa, desculpa. O que que eu ia falar mesmo? Ah, a história foi o seguinte. O Santander organizou através do Valdêncio... Não sei o que lá, Valdêncio. Galdêncio. Galdêncio. Tor... Valdêncio. Alguma coisa... Fidelis. Galdêncio Fidelis. Galdêncio Fidelis foi o curador de uma exposição. E essa exposição tinha coisas erradas... Estava errada. A obra dizia... Essa obra é pra maiores de 16 anos. E aí eles levaram crianças da oitava, da sétima, da sexta série pra fazer essa exposição. O que que aconteceu? Esse Becatuber e mais um cara, que é aquele Gabriel não sei o que lá... Um cara que era meio nazi mesmo. Sim, é um cara maluco. Um doido, um doido. Eles entraram, filmaram e postaram. Mas foi uma coisa tipo assim... Eles postaram isso aí, sei lá, meio dia, oito horas da noite. A Paula Cassol já tava me ligando. Meu, você viu um bagulho assim, assim, assim? Tipo assim, 10 horas da noite, o Santander falou, isso vai crescer. Eu vou encerrar a exposição. O Santander falou, eu não quero mais a manifestação. Beleza, eles não querem mais. Isso não tinha viralizado no Brasil. O Bebel não tinha se citado. Aí, a esquerda falou assim, nós vamos organizar uma manifestação em frente ao Cuiru Museu pra reabrir a manifestação. É, acho que você tá pulando uma etapa. Não, não, não. Que etapa? Que etapa foi a matéria da Veja no dia seguinte de manhã. Numa segunda-feira de manhã. Falando o quê? Falando que o MBL organizou um... O Nacional. O MBL invadiu o... O que? O grupo lá. Não, mas é que isso é... Eu acho que isso tudo é depois da manifestação. Não, não é, não é. Imagina, não é depois da manifestação. Veio a matéria da Veja. A matéria da Veja atribuiu a nós o Cuiru Museu. E aí eu acordei com um monte de jornalista me ligando, falando que fomos nós. Eu falei, não, a gente não esteve lá. Aí o Boechat... Aí o negócio estourou nessa segunda-feira de manhã. O negócio estoura, aí tava o Boechat na band. Não, porque o Kim Kataguiri, aquele nazista, tá na frente do Cuiru Museu impedindo as pessoas de ir assistir. Mas isso, você tem certeza que isso foi antes? Foi na segunda-feira. Porque eu lembro que teve uma manifestação. Aí eu fui pra cobrir a manifestação. Não deu certo, mas você foi depois. Então, mas aí foi. Não, mas você foi depois. Você foi depois. Sabe por quê? Porque a história estoura quando a Veja faz a matéria numa segunda-feira de manhã. Falando que é o MBL. Mas por que eu tô achando que foi depois? Não foi depois. Calma. Tenho certeza absoluta. Quando a gente foi, foi o dia que a Marcia Tiburi fugiu do Kim. Isso já é bem depois. Bem depois, cara. A história é o seguinte. Sabe nada. Aconteceu aquilo que você tava falando. Aquilo que você tava falando e aquilo tava viralizando de forma perdida, que era o vídeo do Becatuber. Sim, que isso foi em um dia. Em um dia. Eu acho que ele foi numa sexta, aí aquilo matura sábado, domingo, segunda de manhã, a matéria da Veja falou que foi o MBL. E atribuído censura ainda, né? É, e falou que a gente foi censurar o evento. A gente não tinha relação nenhuma. É zero. Zero. Nenhuma relação com os caras. E aí, a gente vai e aí começa a ligar. A gente não tem nada a ver. E aí a imprensa dando aquela barrigada, a imprensada. Não, o MBL disse que não tem nada a ver em ato, que eles censuraram. Não sei, eles não tinham como provar. O Boechat tava na Band. Não, essa história foi bem... Tanto que assim, o Kim conseguiu uma condenação pós-mortem do Boechat. Foi provado que era mentira. O Boechat falou que o Kim estava fisicamente lá impedindo as pessoas de entrar. O Boechat falou, o Kim está lá tirando as pessoas na porta. Tipo assim, cara, o Kim estava em São Paulo. A manifestação era em Porto Alegre. Não, e a gente sempre falava, tipo, imagina o Kim impedindo alguém. É, cara. É, você poderia nem apanar dinheiro. Não dá, cara. Não tem corte pra isso. O que que acontece? Ali, quando o Rover se amenteada, envolveram o MBL. E aí o que o MBL fez? Ou a gente ficava quieto e só apanhava, ou a gente ia pra briga. A gente falou, ó, é o seguinte, nós não fechamos nada, nós não estávamos lá. Mas é o seguinte, essa porra é negócio de pedófilo, sim. E fomos pra briga. E aí vocês foram pra lá. Sim. Aí teve um debate meu com o Galdêncio Fidelis na rádio. Cara, verdade. Ele foi humilhado. Porque eles acharam que eu ia chegar lá, tipo, um reação. Que história? Não, eu falei, dá licença, seu Galdêncio. Aqui, ó, está o descritivo da obra e estava o filho da mulher que fez a obra. Que a mãe dele fez. E li o descritivo. Sua mãe escreveu isso aqui, ó. É pra maiores de 16 anos. Na manifestação que você fez, o seu descritivo, tá, que a exposição é pra maiores de X anos. Aqui tem um vídeo onde tem crianças de 9 anos indo lá. Como que isso não é errado? Aí o cara ficou, mano. Sim. O cara que estava do meu lado, ele era filho da mulher, da escultora da obra. Que era uma obra que era basicamente o seguinte, o menino entrava numa roupa, a menina em outra. O menino tinha uma roupa que tinha seios. E a menina tinha uma roupa que, tipo, tinha um pênis, um negócio assim. E eles ficavam se tocando. E aí, tipo, assim... Os caras ficaram, assim, sem saber o que falar, cara. Foi um negócio, assim, ridículo pra eles. Nossa. E esse cara se levantou do debate mora, né? Ele se irritou e foi embora, né? Eu não lembro, eu acho que sim. Eu acho que sim. Talvez tenha sido essa hora, inclusive. Nossa, cara. Esse é um negócio pra você relembrar, cara. Não, não, foi um massacre lá na Rádio Guaíba. Foi um massacre contra os caras lá. E com a opinião pública, a gente deu um baile também. A gente cresceu demais o negócio do Cuir Museu. E aí foi a primeira vez que se reuniram a turma do Caetano Veloso e eles criaram o 342 Artes. Com um vídeo sobre censura. Nisso, olha como a coisa emenda. Surge o caso do Peladão do Man, logo em seguida. Só uma coisa. Quando eles entram no 342 Artes, surge a história do Caetano com a Paula Lavigne, que o Flávio Morgens foi o cara que mais se ferrou nessa. Porque ele tomou uns processos, você lembra disso? As condenações enormes. Tomou as condenações gigantescas e sumiu depois disso também. Nunca mais ouviu falar dele. Por causa do negócio do Caetano. Foi bem nesse período aí. E aí estoura o caso do Peladão do Man, mais ou menos nessa mesma hora. E aí a dona famosa, a dona Regina. Ó, entrou o nono, hein? No décimo, vamos fazer algum sorteio. Vamos, vamos. Vamos sortear um VIP pra galera. Um dos dez vai vir. Um dos dez vai ser VIP. O que que acontece? Vai a dona Regina, que era uma senhora de idade, ela vai no programa Encontro com o Fátima Bernardes. E aí eles estão debatendo o assunto, né? Ai, que absurdo, porque um homem pode ficar pelado, a criança, não sei o que. Mas é uma criança, né? Mas é uma criança. O que? É uma criança. Cara, ela vira... Eu já não concordo. Ah, a gente vendeu a camiseta da dona Regina. Da dona Regina. Estourou. Ela esteve no vídeo do congresso. Então assim, a direita fez barba, cabelo e bigode. Mas aí o MBL, na época, tomou uma decisão. A gente falou, cara, vamos tirar um pouco o pé disso aqui. Porque, assim, vamos lembrar também, Renato, a gente tava sendo muito ameaçado de censura. O papo era o tempo todo de derrubar as redes do MBL. Facebook do MBL. E assim, era o MBL... Tanto que era a época que também tava surgindo os fact-checking, né? Isso, exatamente. E eu lembro que nessa época a gente promoveu, cara, um grande arco de alianças. Dez pessoas. Um grande arco de alianças pra combater, né? Que era o internet livre. Sim. Pra combater os fact-checkers. E, vamos falar a verdade, a gente acabou com esse negócio de fact-checking nessa época. Sim. O fact-checking no Brasil nasceu esculambado. Nasceu esculambado. Porque a gente pegou todos os fact-checkers e falou... Ah, então deixa eu ver aqui o que é, sei lá, o aos fatos. Aí era só a galera da esquerda. É. Acabou. Sakamoto tinha uma agência de fact-checking. É. Era nesse nível, assim. Era muito escroto. Mas sim, a gente tava sendo ameaçado. Tem, é. A gente sendo ameaçado de censura, tirou um pouco o pé. Isso é verdade. E tirou o pé dessa briga cultural. Que, olhando hoje, foi um erro. Mas, olhando hoje também, tem uma questão. Olha como a gente tá entrando nessa briga com cultura woke. Revista Valete. As teses todas. A gente tá estudando demais o tema. Na época era novidade pra todo mundo. Sim. E meio que a gente poderia fazer cagada. Porque a gente não tava... É um debate que a gente não tava totalmente pronto. A gente não tava filosoficamente pronto. Mas ninguém tava pronto, né? Pra fazer oposição naquele momento. Ou era oposição com a víscera, como foi feito. Ou não tinha oposição, né? Você lembra que o Frota, nessa época, era de direita. Ele ficava indo lá. Seus viadinhos, vou quebrar, não sei o quê. Tipo assim, tava completamente insano. E nós éramos liberais ainda. Então, a gente ficava numa coisa que a galera falava assim. Pô, pera. Você é liberal, mas como é que você não vai ser a favor que a pessoa possa ter uma expressão? Eu conheço um pouco essa história. É o lance livre. E naquela época, todo mundo ficava meio perdido. Só falar um negócio do Peladão do Man, que veio depois. E acho que foi um dos mais indefensíveis. É o muito mais pesado do que o do Career Museum. E olha que são dois negócios, assim, bem tostos. Cara, o cara do Peladão do Man, ele tava, sei lá, esse ano, lá no Pedro Bialda, na entrevista de como ele foi oprimido. Porque a arte... Meu irmão, eu quero que um cara desse apareça pra fazer um debate com alguém nosso, um desses Peladão do Man. Porque tá lá se vitimizando, já esperando que, como o tempo passou, ele seja absolvido daquilo. Meu irmão, você tava pelado com um monte de criança, meu irmão. Você, pelo amor de Deus, assim, agora não. Tá lá no Pedro Bial, ó, veja bem, eles me oprimiram, esses fascistas. Enfim, é só pra lembrar disso daí que eu vencerro.